Como é que é esse café ou o pão? Música Oi mãe! Oi mãe! Vem buscar a vida! Vem trazer a comida do papainho Vai buscar a comida do papainho Eu vou sentar aqui pra amar essa lenda Vem ver Alexandrina, vamos contar para o povo O que nós vamos fazer hoje? Vamos Então gente Agora eu vou Amarrar uma lenha aqui Porque eu vou passar roupa No ferro de brasa Primeiro Respira Primeiro a senhora vai no mato Na catinga Então acho que Pegar a lenha E aqui é uma catinga? Faz de conta Como que é a catinga? Conta lá Ivana Porque parece que você está enxergando melhor que a sua mãe A catinga é o que? Você entrou no meio Cheia de palo Cheia de mato, de árvore As árvores são altas? As árvores são altas Tem alta, tem embaixo É uma graminha assim E lá você tem aquele próprio Quebra lenha Já tem a lenha para você quebrar Aí você pode quebrar com o pé Pega assim Mas daí não vai quebrar Só que ela não vem cortadinha assim Ela não vem cortadinha É Você pode quebrar com o pé Enquanto você quebra ali assim Entre o irmão que eu já tô vendo Aí você pode quebrar com o pé E vai fazendo o fecho O fecho Aí vai fazendo o fecho Mas tem umas lenhas que é melhor que as outras, não tem? Tem Qual que é a madeira melhor que vocês preferiam? Esse aqui é o cavaquinho Dá para você fazer o fogo Ah, para começar o fogo Para começar o fogo Essas lasquinhas Chama cavaquinho Cavaquinho É Cavaquinho do comer não Cavaquinho aqui é um instrumento musical Não, é cavaquinho mesmo O famoso garrancho Garrancho? É E vocês pegavam essa lenha todo dia? Como era? Não, a gente pegava só no sábado Porque na segunda-feira a gente não tinha tempo Ia para o motor Ah, então ficava para a semana a lenha No final de semana, no sábado É, só pegava no sábado Só pegava no final Mas durava a semana inteira Durava Durava porque toda semana a gente pegava Já fazia um cantão Sei De lenha Um cantão É Um tanto assim E eu montando Mas tinha que deixar no seco a lenha? É, tinha que deixar no cantinho do fogão Quando a gente já fazia o fogão de lenha A gente já deixava um cantinho assim Então, daqui a gente já arrumou a lenha aqui Sim Monta a lenha para cá Monta a lenha para cá, Vanda Que daí a gente vai Agora, pera Essa aí era uma corda ou era um cipó que vocês amarravam? Lá era um cipó Ah, tá vendo? Como lá aqui a gente não tem cipó A gente arrumou uma corda Sim É Pega o pau lá, Vanda E põe aqui para enterar o fecho Também não fechou E o cipó era qualquer um, gente? Ah O cipó era qualquer um, não era? Era mais de sisal Era de sisal Corda de sisal Ah, corda de sisal É, e essa daqui é um cabresto de amarrar burro Agora aqui a gente vai amarrar a lenha Olha aqui Ai, eu dei, Vanda Que eu já estou vendo Não aguento amarra a lenha Por que você veio aqui na varanda sua para amarrar? Por que você não amarrou lá embaixo? Porque a lenha estava aqui em cima Hum É que lá é tão mais bonito que aqui Ah, é? É, era Agora já foi, né? É Amarrar lá o cabulão Não, mas é que agora já conversou meia hora aqui É Pronto, vai matar o... quebrar o chão Bota na cabeça Vai pra lá, Valdomiro Pega lá um pano que eu tô vendo Pega lá um pano, Vanda Pra eu fazer a rudia A rudia? É, que tem um papo na cabeça Tinha que ter uma rudia Lá naquele tempo não usava Usava um lenço, mas era diferente Não era um turbante Qualquer um aí, Vanda Você não sabe fazer a rudia Você faz o quê, rapaz? Não é Não é Não é Não é um vídeo Não é assim A rudia é feita assim, ó Tchum Isso aí pra não machucar a sua cabeça E equilibrar a lenha, né? E equilibrar a lenha aqui Tá bom Aqui, ó E bem na frente, né? É Agora eu quero ver se abaixar Que nem você abaixava quando era jovem Vamos lá O pescoço dela já tem nem mole Vamos, Vanda Vamos que nós que moramos na roça Aqui é catimbo, gente Aqui que eu tô parecendo a catimbo Cuidado com os espinheiros aí Espinheiros, cinzau Viu? Vamos lá O arame Pelo passar com a lenha O arame faz de conta que é o ciposeiro É o ciposeiro Tá louco Ai, povo de salgadário Continua carregando lenha Pode um negócio desse? Agora eu quero uma ajudinha, mãe E agora, fia? O que é a história? Agora A história que a gente vai Desamarrar o fecho Desamarrar o fecho Que é pra fazer o café Cadê o negócio do café? Diga o vó do milho pra ele buscar a surquinha Você pensou que já tava pronto isso? Então Já tava pronto Dá, mas então é o seguinte, Alessandra Enquanto ele vai demorando lá Vamos explicar por que a gente quis fazer esse vídeo Esse vídeo Porque Pra mostrar na Bahia E do meu tempo Como que era que carregava lenha Como que eu carregava lenha Como que eu passava roupa no ferro Eu vou pegar Eu vou lá agora Enquanto a Ivana vai conversando aí Eu vou lá pegar o ferro de brasa Mas já tá na hora do ferro? Então Primeiro você não quer fazer o café, não? É, primeiro fazer o café É, vamos deixar o... Mas eu vou Enquanto a Ivana vai conversando aí Eu vou lá estilizar Pra fazer o café Tá, mas então Mas peraí Você não explicou do café ainda? Então O café Tem que explicar tudo Tem que ter preparação O café porque a gente fazia lá no motor A gente trabalhava na roça No motor E não tinha Naquele tempo Não tinha garrafa térmica Daí a gente levava Numa vasilhinha O pó do café E fazia o café lá na lata Sim E deixava ele em cima da brasa Deixava ele em cima da brasa Quentinho sempre Quentinho sempre Que aí quando dava vontade Eu não Porque eu não gostava muito de tomar café Quem tomava café Era a madrinha da Ivana E a Ivana Mas então Mas daí O ferro de brasa Não tem nada a ver com isso Do seu trabalho Na verdade Não Do meu trabalho aí Era depois Que eu Quando chegava em casa Que eu ia passar roupa Você passava roupa? Passava Mas para suas filhas Para o seu marido Para você Era Mas vocês usavam roupa No dia a dia Passada? Às vezes passava Para as meninas Porque com as meninas Iam para a escola Os menores Para a escola Para a escola As meninas iam tudo Passadinha Para a missa Alguma festa No sábado também A gente ia para a feira Para a feira Você ia de roupa Tudo é passadinha Não é porque Eu namorava na roça Cara É isso que eu quero saber É Não E é todo mundo passadinha Está liberado Alexandrinha Está liberado? Agora eu quero que a Ivana conte Como que é Porque a sua mãe Ela atropela todas as histórias Você lembra mais dos detalhes Das histórias Então A gente Ai eu estou emocionada Você está emocionada? Eu estou Mas por que Ivana? Você te lembra do passado? Me lembra Eu não vou conseguir gravar esse vídeo não Porque você está muito emocionada? Eu estou Mas então a gente espera você desemocionar Você espera Você espera Você espera Porque era bem assim mesmo Porque não vai dar não Lembrei do meu pai E não quer falar dele? É bom Ivana falar dessas coisas Ai lembrei do meu pai Eu preciso respirar Primeiro Então respira Respira Está todo o tempo aí Então Na verdade Isso aqui não é lenha É só uma imitação de lenha Porque a lenha Que tem na Bahia Não é assim Isso aqui Meu pai usava Para fazer Cerca Esses pós mais retos Assim cortados? Esses pós mais retos Mais retos Para fazer cerca Porque a lenha Lá no Na Bahia É tipo Assim Assim? É Eu usava Tipo Sem cortar Sem cortar Ele saia Eu lembro Que ele saia Na sexta-feira À noite À tardezinha Depois que a gente saia Do trabalho Que a gente trabalhava No motor O motor É onde a gente trabalhava Na roça Que a mãe falou Que vai vir a história Depois do café Sim Que era para fazer o sisal Era para fazer o sisal Aí a gente trabalhava No sisal Aí a gente saia Trabalhava De manhã Até meio-dia Aí como meu pai Fazia cerca Ele ia na caatinga Que é o Você sabe o que é A caatinga Acho que o pô A caatinga Para quem não sabe O que é É um Um matagal É um matagal É Você entra lá dentro Você entra lá dentro Você arranha Todo E vai encontrando O que você Tem cobra Tem bicho Bicho Mas era a sobrevivência nossa Era A gente catava lenha Tanto para nós Que era para O gasto nosso Ou então Ajudava os vizinhos Ah Ajudava os vizinhos? Ajudava os vizinhos Quando a gente não tinha lenha Na nossa caatinga Eles dava Eles dava para nós E vice-versa Quando não tinha Na deles A gente dava Que legal Mas vocês separavam Por área assim Essa área nossa Essa área de vocês Ou não? Não Era na mesma área Ia no animalzinho Chamado jegue Aí pegava lá Com os ganchos E quem que arreiava o jegue Para vocês? Meu pai ensinava Você aprendeu? Eu aprendi com meu pai Arreia o jegue Arreia o jegue Botar o gancho Botar o gancho Amarrar Amarrar Bem firme Tem que ficar firme Tem que ficar firme Botar o gancho Meu pai ensinou Botar o cabreste Primeiro tinha que ir lá No mato Pegar o jegue Trazer Como é que você chamava o jegue? Você levava milho para ele? Como é que você fazia Para ele vir com você? Então Lá na Bahia O povo de Salgadalha Como diz a mãe Como diz a mãe não Que eu sou de lá Então O pai Tinha um jegue Chamado Torrão de Ouro Sabe? Ele era tipo Um ourinho mesmo Sabe? Bem clarinho Bem clarinho Amarelinho Então era o xodó Do meu pai Então Lá A gente vinha No terreiro Assim No terreiro De casa No quintal De casa Lá na Bahia Não é quintal É terreiro Que tem Chama terreiro Chama terreiro Aí Marrava o jegue No morão Que era um pau Mais grosso Que ficava Enfiado no chão E como é que fala? Mas eu queria saber Se o jegue Estava lá Para o meio O jegue Estava para o meio Do mato Como é que ele vinha Com você? Ele era bonzinho Assim? Vinha? A gente tinha que adivinhar Sair procurando Onde que ele estava Mas uma vez Que você achou Ele não negava Vim com você Não Às vezes saia correndo Saia correndo Às vezes saia correndo É Às vezes saia correndo E aí você tinha que sair correndo atrás? Às vezes tinha que sair correndo atrás Às vezes tinha Às vezes que Ele saia correndo Aí a gente ficava Com Tantas vezes assim Eu peço Perdão ao meu pai Porque tantas vezes Assim eu ia buscar o jegue Eu fingia que Quando ele fugia Eu ficava com preguiça De ir buscar Porque ele se embrenhava No meio do mato Ah então você falava Que não achou Eu falava que não achei Que não achava Então tinha essas mentirinhas Boas Mas depois não adiantava Porque passava meia hora Algumas horas Tinha que ir buscar o jegue De novo E ele estava lá Embrenhado no mato No piores lugar Que você para entrar Tinha que sair pisando Em espinho Mas você usava sapato? Sapato quando tinha Mas você andava descalça Então? Chinelo 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 havaiana Havaiana? Havaiana De borracha De borracha Dessa chinelinha da tira azul Sei, sei, sei É Eu lembro os detalhes A tira azul É Aí eu lembro Que a gente chegava Da roça Depois dessa lenha Ia descarregar o jegue Colocava lá Tudo no cantinho Assim Igual minha mãe falou Mas tinha que cobrir Essa lenha Para não molhar? Não, porque colocava Perto do fogão a lenha Onde vamos supor Que o fogão de lenha Está aqui Mas o fogão de lenha Dentro da casa? Era dentro da casa Ah, tá Era dentro da casa Ah, então já era coberto Já era coberto Já era coberto Então não precisava cobrir Não precisa cobrir não Não precisava cobrir não Às vezes eu colocava um pouco Que ia usar mais Dentro de casa E outro tanto fora E outro tanto fora Mas não era coberto Aham Então É a mesma coisa Como se eu estivesse Vendo meu pai aqui Como se Se eu estivesse na Bahia Esse cantinho aqui E não está boa não? Ótimo Oi, oi, oi Agora você faz a pergunta Eu faço Oi, Ivana Tinha alguém Que era encarregado De pegar lenha Ou era sempre a mesma Ou cada vez era um? Você está falando Das irmã? Sim Às vezes era você Às vezes era sua mãe Às vezes era sua irmã Quem era que ia sempre? Às vezes era eu Com meu pai Às vezes era eu Com minha mãe Ou às vezes era eu Sozinha Porque eu já estava Maiorzinha Uhum E às vezes Eu ia com uma das meninas Porque elas eram Sempre menor Legal Chegando E o café? Chegou na hora certa O café está vindo O filho ia pegar O dia Obrigado, Ivana Foi muito legal O que você falou Eu me emocionei, mãe Lembrei do pai Na verdade Que o pai cortava lenha Para a gente catar Então ele cortava Num dia E você se conjuntava No outro É isso? Não Ele cortava No mesmo dia E a gente pegava No mesmo dia Já levava cortada Já levava as rodinhas Já Tá bom Entendi Espera aí Essa parte aí Eu não ganhei um pouquinho Alexandre, o que você está fazendo? Eu estou fazendo Um pulcão de lenha Me deu Pega o pau lá Mas ainda está alto Não está alto Está assim Olha, está começando Está bolindo a água Já está cheia Essa latinha é fina Essa lata é fina E aí, Alexandre, como é que é o seu café? O meu café é feito assim Na lata Não, mas o que você bota primeiro? O pó, o açúcar? Primeiro eu ponho o pó Primeiro o açúcar Primeiro eu vou colocar Primeiro o açúcar Ixi Eu colocava Primeiro o açúcar Depois quando serve O que põe na beira do Deixa eu levar as facas lá pra cima Vai dar briga Vai dar briga Primeiro é o açúcar Então vamos lá A ordem é o açúcar Depois vem o café pra cima Então lá vai Mas está bom Não vai ficar diabético A Ivana não pode muito açúcar Você vai ter café aí? Agora bota o café Bota o café, não há ovo Traz a lata pra mais Pra beira do fogo, não? Não, está bom Já está subindo, né? Mexe que é pra pegar o... Daqui a pouco já vai fazer Aí você tira daí E espera esfriar Que é pra um pão assentar Acho que está pouquinho pão, não tá? Ah, porque era sem coador, né? Era sem coador O louco, você já botou umas duas colheres aí Ah, você gosta de café forte Tá fervendo? Tá fervendo, Kika Tá fervendo? Tá Olha lá Antes de subir A hora que eu subir Não, deixa subir que é o charme Quando derramava Era quando derramava? É, quando derramava Pronto, agora ficou sem café E daí a borra já sai junto Essa cafezeira está muito chique Está muito chique Está muito chique De Durbante De Durbante Não, na Bahia não tinha não Na Bahia Você tem cara que tem fogão a gás em casa E ter botijão de gás em casa Fazer café Mas ela está fazendo charme Eu estou fazendo charme Eu sou pobrezinho Olha lá, vai Olha lá, está fervendo Sobe, irmão Está cheirando café já Pronto Deixa derramar um pouquinho Ah, agora? Aí Deixa derramar Deixa derramar um pouquinho Fazer aquela borra assim Fazer igual a mãe Tá filmando, Kika? Tô filmando Assim, ó Olha o cheiro Olha o cheiro Que delícia Olha o cheiro de café E agora? Vai levar onde esse café? Agora aqui a gente põe ela em cima da mesa Não, põe na mesa não Porque a mesa está muito moderna Bota no fogão de lenda Põe no fogão de lenda É, está muito moderna essa mesa Cheia de já Olha aqui Aqui tem o café Agora sim Agora eu vou tirar a borra Tirando a borra dele aqui Ah, você tira assim? É Esse nem tem Esse nem tem Sabe como que fazia aqui em São Paulo? A turma joga um tição aceso Ah, é? É, diz que a borra desce Tem uns que jogam uma colher de água fria É Ah, é Os outros cortes pedram dentro Pedra? É Ah, é? Ah, pedra agora, né? É Não, junto Junto ali? Na hora que eu boto o café, o açúcar e a água Então bota a pedra Só deixar sentar aí um pouquinho E não tinha copo O copo era de plástico O café fica limpo lá em cima Sim E os copos ficam lá embaixo O copo era de plástico O copo era de plástico Não era para o copo de vidro não Não tinha copo de vidro Quer café com mate? Obrigado Cheirinho bom do café Direto da roça Da Alexandrina Não, e da Ivana Nossa É para filmar isso, hein? Estou filmando Deixa aí eu ver o cheiro Olha o cheiro do café de lenha De lenha, minha Cheiro de café de lenha, deixa eu ver como é Olha Cheiro de café de lenha É diferente É diferente, é É Credo Credo Lembrou? Tá vendo? Lembrou do cheiro? Lembrou do cheiro Parece que passou um filme Passou um filme, né? É, olha Hum, tá amargo Tá amargo? Tá Deixa eu experimentar então que eu vou gostar Filma aí, Ivana Gente Aqui, ó Tá aparecendo? Agora eu vou Tá aparecendo? Hum, mas tá amargo, mas tá bom Tá amargo, você gosta de coisa amarga? Eu gosto de coisa amarga Alexandrinha, tá ótimo esse café Deu trabalho, mas tá bom E ele não tem nada a ver com o café que você toma Não É outra coisa É outra coisa de café Outra bebida, gente Experimenta, faça na sua casa Vocês não vão gostar De fazer, não É muito trabalho É muito amargo Não, é mais E é muito trabalho Vai lá, agora dá pra filmar lá Se acabar o gás Não vai ficar sem café Dá pra fazer no fundo da casa Faz um estaleirozinho E faz o café Ah, tá bom É Você vai passar a roupa agora, Alessandrina? Agora vai passar a roupa Nossa, agora a Malária já tá pra passar a roupa E o café já chega Porque tá travando a minha língua Oi, Ivana, você passava a roupa também, não? Passava Então você sabe passar a roupa com o ferro? No ferro de brasa No ferro de brasa, eu sei Olha, ela era criança Eu era criança, mas eu fui adulta rápido A avó dela queimou ela aqui no lugar com o prego Sem querer? Sem querer foi Ficou a marquinha do prego Ah, agora eu quero ver como é que você coloca a brasa aí dentro Tem outro prego Olha lá, Valdemiro Aqui lá pra mim, por favor Outro prego? Pra quem quer? Pra eu pôr aqui, ó Que isso daqui não segura, não No que eu for balançar o ferro Aqui, ó Aqui, ó Ó, tá Ó, Chico, agora eu vou passar ferro de brasa Porque eu não paguei a conta de Rui E não tem Rui Essa parte aí, ó, Chico Dela pôr a brasa no... Quando ela pôr a brasa no ferro eu não fazia Eu só vim fazer depois É, porque eu não deixava ela não pra não se rimar É, porque eu não deixava ela não pra não se rimar É, porque eu não deixava ela não pra não se rimar Perigoso, né? É, ela é perigoso Isso que dá no bagado Dá Eu deixava ela passar, mas não deixava ela pôr a brasa não Mas a brasa pode tá saindo com massa, não tem problema? Pode Não, pode tá saindo com massa Aqui, ó Tá vendo, Chico? Tá filmando, Chico? Tô filmando agora, agora eu tô Agora filmou Agora sopra, mãe Lembra? É Não, tem que soprar na bunda dele Ferrinha pra travar, né? É E era esse ferro que você usava mesmo? Na Bahia era Agora sopra aí Agora sopra aqui, ó Pera aí, vai Esse trabalho eu não fazia Porque eu era pequena Ou então faz assim Como é que já tá quentando? Já tá quente? Tá esquentando Aí, né? Caramba Começou uma vez de ginástica Que arma aí? Cuidado que ela solta em você, hein? Não falta não Ah, se vier pra cá, sai o órgão do pacão lá Ei Saudade da minha terra Gente, vem passar roupa Volta pros tempos antigos Deus é pai Deixa eu ver Ainda não tá quente Então vamos mudar a posição Nossa, como é trabalhoso isso E passar dúzias e dúzias de roupa Tá assim Só pra mais um pouco Não tá quente Mas não tá cheio ainda Tem que cheio Tá aceso Deu 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 isso Tem que chiar Já tá começando a chiar? É Eu tô com o dedo Aham Desculpa a banana lá um pouquinho Olha, tá começando a chiar Eu vou sair daqui Vai ter que dar uma batida Escapa o prego lá Não, é só braço da Ivana Não, não escapa Ó Um pouco sem mais graça Hum Olha como a brava tá ceda Ó Chegando Tá chegando Calma Tinha que fazer isso Todo dia Esse balanço Tinha que fazer Tinha que fazer Das 10 da manhã Até as 4 da tarde Cara, braço de todo mundo era bom Então Todo mundo Não tinha academia, né Tinha que fazer algum exercício Ó Agora vê Ó gente Vamos passar roupa Porque o ferro está quente, ó Como é que você sabe quando está quente, Xandrina? Olha aqui, ó Como é que é? Nossa Ó Ah, ele faz um barulhinho Você viu? E passa mesmo, gente Só que aqui ele tá Tinha que tá preso o pano de baixo, né? Tinha que ter mais pano Olha aí, tá quente Tá bem quente ele já, Xandrina Vamos pra cá Pode trazer sua roupa, Xandrina A Diana, manda essa roupa do Xandrina Que eu faço aqui, né? Olha aqui, ó E? Passar minha cueca não, né? Não tem cueca dele Não Aqui eu passo Samba canção? Eu passo a ração pra canção Já tinha essa uma canção naquele tempo? Naquele tempo tinha É Continua tendo, né? É mais de seda Mais de linho não, né? Mais não, né? Era de linho? Era As minhas eu prefiro de algodão Não, naquele tempo era de linho Era de linho E que tinha que passar muito bem passada Agora pra que que ficava debaixo da calça? Pra que, né? Mas eu vou falar um negócio pra vocês Passar a roupa, ele mata um pouco dos germes, né? É Porque esquenta, né? Não, é E mantém a roupa seca Porque se ela estiver úmida Ela acaba gerando o bicho lá Né? É Uma roupa úmida é É É bom pra Mas matar os germes é importante Por isso que os médicos mandavam a gente passar as fraldas do bicho É É Pra ficar bem seca Era tudo passadinho Bem passada Bem passada Eu passava das meninas tudo Aí a Ivana passava Das meninas quando era pequenininha Eu também passava bem passadinho Dobrava bem bonitinho Entendeu? Bem quente Agora aqui não pode deixar É porque ele queima É Agora Alexandrina Você tá passando essa roupa super colorida Isso aí não tinha naquele tempo, né? Não tinha Tinha Já tinha umas roupas coloridas assim? Já tinha roupa colorida A dona Siná tinha Sim, toda estampada assim? Toda estampada tinha A dona Siná tinha O difícil era a roupa masculina? Era a roupa masculina Porque tinha que passar Aquelas calças de linho Tinha que fazer a quina Essa senhora Essa senhora Essa senhora A Alexandrina com 10 anos É porque aí se ela tá passando a roupa Você alisa um lado e o outro a mais É, então Se as roupas de linho Você é assim triste Nossa, imagina É, até aqui em São José Eu já passei roupa de linho Da patroa dela Vixe mãe, meu Deus Foi muito bom comigo Você nunca passou, não? Eu nunca tive Passar roupa de camisa As coisas, não Não, Valdemiro Vai quebra Pem de cima aqui, ó Não quebra? Não Não é que não É barro, ó Vai quebra Ah, tá Essa daqui já tá passada Agora eu vou passar essa daqui E aí, Ivana Você não quer testar, não? Você lembra passar, Ivana? Passa só uma, só Ivana Só minha cueca De linho Pura Eu não, essa parte Eu morria de preguiça Você morreu de preguiça Passar roupa? Eu morri de preguiça Eu passava Eu passava Porque era necessário Olha, não é que o bichinho Passa o pé Passa mesmo, olha Eu quero ver como é que é Olha aqui, ó Adri, vem a ver Fica lisinho Fica lisinho Fica lindo da minha avó Mãe do meu pai Passando A roupa ferro Olha aqui, ó Olha, põe o seu dedo aqui Eu também, mole Ah, vete É, viu? Frige, ele frige E esse não é ruim, esse ferro Ele nunca faz Ah, não, você quer passar? Ah, mas ele é pesado Mas ele não escorrega fácil também Não, ele não escorrega E ele esquenta E tem uns que é ronceiro Não esquenta Esse daqui é bom Porque ele já tem uma grade de proteção Que é pra ajudar a esquentar E você deixava uma coisinha Você não coloca ele Pra colocar ele Porque ele não vira É, é Não é que nem o ferro de hoje Que a gente vira pra ficar É Olha aí, tá vendo? A Adriana, de todo jeito, ó É, é A Adriana, tem jeito A vida inteira A gente tem três filhos É Já passei roupa a vida inteira Até hoje eu tenho um garotão aí Que eu... Não, mas eu tô falando Não, até com perna de brasa Ela tem jeito Não, mas eu tô falando de brasa Eu lembro de ver Eu lembro de ver minha roupa passar Já vi que entrar no bom senso, né Agora vai, manda as moças de hoje passar Pra ver se passa com o negócio dele Elas passam pro outro fazer, né? Uai, já tem uma campanha séria Que é pra as pessoas pararem de frescura E usar roupa amassada mesmo Ah, é? No Facebook tem Eu fui primeiro Eu que lancei essa campanha aí É, só que eu não concordo Então eu passo as roupas dele Ah, eu vi Por exemplo, olha aqui Quando você tá passando Você avisa um lado O outro amassa Se você não ficar muito esperta Quem tem uma patroa brava Vai brigar, né? Vai brigar, é É Não, mas é porque Você já teve patroa brava, amor? Essa daqui é Eu? É De jeito nenhum Eu era a minha patroa brava Ah, você era a sua mesma A própria patroa Eu queria fazer tudo bonitinho Pro meus filhos, né? Você era a patroa de si mesma, né? Alexandrina A Ivana já se emocionou Falando do pai dela Fazendo café Tomando café com você Vou fazer mesmo Pois é E você? Conta aí O que você sentiu? Depois que eu fui fazer assim Eu senti saudade da roça É? É Senti saudade da roça Mas não do ferro De passar roupa com o ferro, não Do ferro, não Não, porque eu apanhei muito Passando roupa E eu passava E depois ela devolvia lá Que às vezes tava mal passado E ela devolvia pra mim Voltar a passar E você tá falando de dona senhora, né? De dona senhora, né? Ela devolvia Mas na minha casa não Na minha casa eu passava de qualquer jeito Sim Não tinha essas coisas não Casa de ferreiro Casa de ferreiro Especial E aqui a lenha é muito boa Olha pra isso, olha Aí, ó Olha Mais umas dez e duas De roupa Não, dá pra passar Dá pra passar muita roupa Mas tem que assoprar isso longe De onde tá passando, né? Porque isso daqui não é Tu pega na roupa Aqui, ó Sim, sim Ó Tô sentindo O bicho tá cheando O bicho tá quente Esse daqui Dá pra botar em cima do bife Tranquilo Frita aí, né? Acho que dá Dá Tá frio? Ô Alexandre, né? Conta por que você quis fazer isso aí Mostrar como você fazia Pra mostrar pro povo da Bahia Pra mostrar pro povo Que não ainda A vida não é difícil Naquele tempo era difícil Mas dava pra viver E hoje em dia Não é difícil as coisas Se não tiver energia Volta a passar com ferro de brasa Que ninguém vai morrer Por isso Eu vou Se eu não tiver Eu passo tranquilo Com esse daqui Só que você vai ter que ir lá Jacarei buscar na casa Da sua filha Porque o ferro não mora mais aqui Não, mas eu peço pra ela Pra ela deixar aqui direto Quando acabar a energia Quando acabar a energia Até ela trazer o ferro Já voltou a energia Já voltou a energia Porque hoje em dia Se essa pessoa quiser viver Ter uma vida assim É, é simples Não vai achar pra comprar Não vai achar É, vai achar Não, esse daqui acha Acha, acha Antiquário ou tem novo? Não, em loja mesmo Pra comprar? No Mercadão No Mercadão, acha Desse daqui Novo Novo, acha É Lá tem o Mercadão Ali no Mercadão Tem Tem desse suero aqui Tem maior do que isso aí Tem Agora eu vou te falar uma coisa A gente na roça Eu ando a passar aqui Lá a gente só usa roupa amassada Pendura esticadinha no varal E dobra e usa Na roça A gente não passa não Não precisa A gente não precisa Você não torche a roupa Do jeito que você tira da marca Você dá só É, tem gente que faz isso Já é É É isso mesmo Alexandrina, vamos dar uns abraços então E vamos lá Um abraço, Alexandrina Vamos lá Vamos lá Agora tá aqui o monte de pauzinha ali Beleza 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 Vem cá Senta aqui Senta ali que você fica mais Tá bom? É, então Aí agora você vai dar um abraço Para alguém que veio aqui nessa semana É É É Donizete e Donizete, Elisabeth e o João Vitor Daqui de São José dos Campos Um abraço para o Donizete, Elisabeth e o João Vitor Um abraço Um abraço Um abraço De São Paulo, capital Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Deise Fidelis de Itapetininga, São Paulo Um abraço Um abraço Deise Cristiano Alves de Limeira, São Paulo Um abraço Um abraço Um abraço Regina de Goiânia Um abraço Um abraço Renato Freitas de Goiânia também Um abraço Um abraço Juan Velasquez da Bolívia que mora em Sorocaba Um abraço Um abraço Um abraço Miguel, sobrinho da Flávia de Minas Gerais Um abraço Tereza de Jundiaí Um abraço E o Janderson e a Ananda de Governador Valadares, Minas Gerais Um abraço Um abraço Gente, eu tenho mais um monte de abraço aqui Mas eu não vou conseguir dar tudo para vocês hoje Porque senão só vai ficar um vídeo de abraço, né? Então, outro dia a gente termina, né? É, outro dia a gente termina Tchau pra vocês A gente cansou hoje Tchau, gente Um bom final de semana para vocês A gente fazer fumada A gente cansou A gente já cozinhou Já fez café na lata Já trabalhamos na roça Já carreguei até lenha na cabeça hoje Um abraço para o pessoal de Salgadalha Seneta, um abraço Tio Raimundo Todo mundo Todo mundo da Bahia O Zé da Gata Com a Adnininha Todo mundo Um abraço Para o Paulo Lourinho Para a Lia Para todo mundo de Salgadalha Um abraço Ê Ah, um abraço Para o Bajene Para a Leite Para todo mundo Tchau 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 Seja bem que você não está gravando, né, Chico? Estão gravando Com certeza Corta não Deixa pra lá Corta não Tchau 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 Tchau